Sempre dizem que o melhor é lateral com o travesseiro no meio das pernas exatamente para deixar a coluna reta para você não ter dor na coluna porque uma das coisas que mais perturba o sono é dor outra coisa também quem tem refluxo deitar sobre o lado lateral esquerdo porque você valvula o estômago e diminui a chance de ter refluxo mas basicamente é isso dormir de lado com o travesseiro no meio das pernas para deixar a coluna reta para não ter nenhum tipo de dor